Olá gente, no Papo de Cobra de hoje a gente vai falar sobre as serpentes da Austrália, a fauna que a gente tem na Austrália. Então se você se interessa por esse assunto, já vai dando aí o seu like, aproveita e se inscreve no canal que você vai receber sempre vídeos sobre esse tema e o nosso Papo de Cobra de hoje, serpentes da Austrália, ok? As serpentes da Austrália podem ser divididas em serpentes terrestres e serpentes marinhas. Nós temos 100 espécies de serpentes terrestres e também temos 34 espécies de serpentes marinhas. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar apenas das serpentes terrestres, a gente vai evitar falar das serpentes marinhas, ok? Das 100 espécies de serpentes australianas que são peçonhetas, somente 39 têm importância médica. E a gente vai alencar hoje, aqui no vídeo, as 10 espécies que têm mais importância médica, as que causam mais acidente e que o veneno é mais tóxico. As serpentes peçonhetas da Austrália são todas de uma mesma família, a família Elapide. A gente tem duas grandes famílias no mundo de serpentes peçonhetas. A família Viperide, que aqui no Brasil são a Jararax, a Cascavel, e a família Elapide, que no Brasil são as Corais, mas no mundo são as Najas, são as Mambas. A Austrália não tem Viperídeo, não tem serpentes da família Viperídeo, e sim apenas Elapideos. E o porquê disso? É porque a Austrália se separou do continente asiático muitos anos atrás, onde ainda não existia a família Viperídeo. Então nessa separação só foi para a ilha, só foi para o continente australiano, as cobras da família Elapide. Portanto a gente não encontra na Austrália a família Viperídeo. Portanto todas as serpentes que a gente vai falar aqui hoje, nesse vídeo, são da família Elapide. Então vamos começar pelas 10 serpentes na Austrália que são mais venenosas. Repare, eu não vou fazer um ranking de serpente, eu não vou começar a dar mais ou menos venenosa, até porque isso não existe, isso é uma questão muito relativa. A gente vai falar de veneno e de acidente. Então você pode encontrar as 10 mais em ordens diferentes. A gente vai colocar 10 das mais importantes, mas não implica que a primeira ou a segunda seja mais venenosa do que a outra, ok? Vamos começar então o nosso vídeo mostrando a primeira serpente peçonhenta da Austrália. A primeira serpente peçonhenta da Austrália é a cobra marrom oriental. A cobra marrom oriental é da espécie Pseudonaja testilis. E ela tem algumas características bem interessantes, olha ela aí. Elas têm um tamanho de até 2,5 metros de comprimento. O dorso é cinza ou marrom claro. E o ventre desse animal, a parte de baixo do animal, é creme, amarelo ou marrom claro. Normalmente você não vai encontrar variação de cor entre a cabeça e o corpo desse animal. Como vocês estão vendo aí no mapa, ela se distribui pela costa leste da Austrália. Normalmente elas são diurnas, elas vivem de dia, elas se movem muito rapidamente, elas são muito agressivas. Muitos herpetólogos, muitas pessoas que criam serpentes, consideram essa espécie a mais difícil de criar, porque ela é muito agressiva, realmente muito agressiva. Elas são ovíparas, elas põem de 10 a 30 ovos e normalmente elas se alimentam de lagartos, de aves, de anfíbios e até de outras cobras. Elas fazem muito canibalismo, ou seja, um animal, uma cobra, come outras da mesma espécie. Pode comer da mesma espécie de cobra, de cobras diferentes. Mas na verdade a alimentação delas, elas preferem pequenos mamíferos. A cobra marrom oriental é a cobra que causa 60% dos acidentes na Austrália. Elas são fossoriais, elas vivem enterradas e elas são muito de difícil observação. Esse animal, para você encontrar, é bem complicado. Normalmente quando as pessoas estão mexendo no ambiente, estão cavando, estão mexendo na terra, é que você encontra esse animal. O veneno delas é neurotóxico, o que causa muitas alterações cardiovasculares. Em laboratório, se provou que o veneno da cobra marrom oriental é 12 vezes mais tóxico do que da naja, uma das serpentes mais venenosas do mundo. Então é isso, essa é a cobra marrom oriental. Ela tem uma parente muito próxima, que é a cobra marrom ocidental, que a gente vai ver agora. A cobra marrom ocidental, ela tem uma coloração diferenciada. Ela é laranja, com a cabeça preta, ou a cabeça clara, com uma nuca cinza. Normalmente o ventre, a coloração do ventre é creme ou é amarelo. Reparem aí na foto, que você vai ver que ela tem no olho uma íris muito escura, e tem um anel alaranjado em volta. A cobra marrom ocidental não é muito grande, ela chega até um metro e meio de comprimento, não é um bicho muito grande, não. Normalmente ela habita regiões secas, área de areia, área de rocha, pedregulhos, sempre ligada à região seca do ambiente. Elas são diurnas, ovíparas, e elas põem normalmente de 12 a 20 ovos. A reprodução delas ocorre de setembro a dezembro, normalmente com a postura de ovos de novembro a janeiro. E esses ovos demoram normalmente 45 dias para eclodirem. Esse veneno, assim como o anterior, também é neurotóxico. Agora a gente vai falar da terceira cobra que tem o veneno mais potente. É a cobra tigre. É uma cobra muito importante para a fauna australiana. A espécie Notex scutatus, a famosa cobra tigre da Austrália. Elas ocorrem perto de cursos de água e brejos, e normalmente nas áreas costeiras do sul e do oeste da Austrália. Normalmente elas são diurnas, mas nas estações mais quentes elas podem até chegar até hábitos noturnos. Normalmente tem um tamanho de 90 centímetros, mas no passado, ou muitos anos atrás, foram registradas serpentes de até 2 metros de comprimento. Agora essas serpentes grandes são bem mais raras. A verdade é que a população dessas cobras tem reduzido muito nos últimos 60 anos. Provavelmente devido a perda da diversidade alimentar. A coloração varia muito entre o marrom, o verde e oliva, com algumas bandas claras de coloração mais creme. Tem algumas populações que possuem até o dorso azul e preto com bandas amarelas. Ou seja, esse padrão de azul e preto com bandas amarelas é que dá o nome vulgar à cobra, a cobra tigre. 90% da alimentação da cobra tigre é dada por anfíbio, mas ela também come mamíferos, come aves, come outros animais também. Elas são vivíparas e nascem de 12 a 80 filhotes de cada vez. O veneno da cobra tigre é muito letal e tem uma variação geográfica muito grande. O veneno neurotóxico é muito variado. Ele tem mais de 8 neurotoxinas dentro dele, causando várias paralisias respiratórias, podendo ser um acidente muito grave se não for tratado a tempo. E as cobras que as pessoas mais conhecem da Austrália talvez sejam as taipãs. As taipãs são as maiores cobras peçonhentas da Austrália. Vamos falar hoje de duas espécies dela. Vamos começar com a taipã interior. A taipã inferior é considerada a serpente mais venenosa do mundo. Em laboratório foi provado que o veneno dessa serpente é 50 vezes mais potente que o veneno de uma nája. Embora o veneno seja muito potente, essa serpente é muito calma, muito tranquila, ela fica muito escondida. Normalmente é difícil causar o acidente com ela. Então ela é uma cobra muito peçonhenta, é a mais venenosa do mundo, porém os acidentes são raros. Ela se alimenta principalmente de ratos e camundomos. Elas são ovíparas e colocam entre 12 a 20 ovos em cada postura. E normalmente elas se reproduzem de setembro até março. Essa outra espécie de taipã, que é a taipã costeira, é muito mais agressiva. Ela não tem aquele comportamento recluso que tinha a espécie anterior. Essa espécie é muito agressiva. E o veneno também é muito tóxico, embora não tanto em comparação à anterior. O colorido dela varia do marrom claro até o preto. E pode passar até pela coloração tipo cobre ou verde oliva. E a área de ocorrência delas é no norte. Elas ocorrem no norte e no oeste da Austrália, como vocês estão vendo aí no mapa. Elas são muito comuns em plantação de cana de açúcar, onde você tem uma grande concentração de ratos, que é o que ela come na verdade. Então a alimentação preferida dessas taipãs são os pequenos mamíferos e os roedores. Elas são ovíparas e põem normalmente de 7 a 20 ovos. O seu veneno é muito tóxico. Mais tóxico do que a naja. Também em testes de laboratório, se provou que esse veneno é 7,8 vezes mais tóxico do que um veneno de uma naja. É muito, muito arriscado. São animais grandes e causam muito acidente. O veneno é neurotóxico e causa paralisia respiratórias. E o que é interessante é que esse veneno não varia de acordo com a idade da cobra. A gente sabe que muitas espécies, inclusive espécies brasileiras, o veneno de filhote e o veneno de adulto é diferente biologicamente. A gente já comentou isso em um vídeo. Eu vou colocar aqui o link para vocês verem esse vídeo. Nas taipãs australianas, não. Venenos são iguais tanto em filhote quanto em adulto e machos e fêmeas não tem variação alguma. A sexta cobra australiana que a gente vai falar no vídeo de hoje é a soma. Uma cobra bem interessante. Ela é da espécie Acanthophis antarticus e ela vai se distribuir do leste ao sul da Austrália. Como vocês estão vendo aí na foto, a cabeça dela é fortemente triangular. O corpo dela é curtinho e ela é muito robusta. E a ponta da cauda é na forma de um espinho. A ponta da cauda é na forma de um espinho. Daí o nome do gênero da cobra, Acanthophis. Acanthophis significa justamente isso. Acanto é espinho, ofis é cauda. Então cauda na forma de espinho. A acanthophis possui grandes presas para uma cobra que é relativamente pequena. Na verdade, essa cobra possui entre 50 e 60 centímetros. Mas já foram registrados no passado até serpentes de um metro de comprimento. O colorido varia do cinza ao vermelho e tem bandas bem largas que são transversais no corpo. Essas cobras são noturnas e muito sedentárias. Então elas vivem bem intocadas. Elas se protegem muito bem no ambiente. Normalmente elas ficam em refúgio e elas atacam por emboscada. Quando a presa está passando, normalmente elas comem lagartos, pequenos mamíferos e também aves. Uma curiosidade desses animais é que elas se reproduzem em anos alternados. Algumas populações se reproduzem em anos pares e outras populações se reproduzem em anos ímpares. Elas são vivíparas e normalmente nascem em torno de 30 a 33 filhotes em cada gestação. Elas são neurotóxicas e normalmente o seu veneno é uma vez e meia mais potente do que o veneno da naja. Quando não existia soro para esses animais, os acidentes eram muito mais graves e matavam até 50% das pessoas que eram acidentadas por eles. Hoje em dia na Austrália, com a existência do soro, isso já não acontece mais. Existem muito poucas mortes por serpentes na Austrália. Todas as serpentes, de uma forma geral, elas têm um número de óbito muito baixo. Alguma coisa entre 0 e 5 mortes por ano. A sétima cobra que a gente vai falar é a cobra negra da barriga vermelha, de uma espécie bem interessante que vocês vão ver agora. A espécie é Pseudex porfriacus. Pseudex é um gênero com seis espécies, que vulgarmente é chamado de cobras negras, as black snakes. Mas curiosamente a maior parte das espécies não é negra, apesar de ter esse nome. Elas ocorrem no leste da Austrália e podem alcançar até 2 metros de comprimento. Mas a média fica em torno de 1 metro nas fêmeas e 1 metro e 20 nos machos. O interessante aqui é que nessa espécie os machos são normalmente maiores que as fêmeas. Isso é muito diferente. Algumas espécies brasileiras, por exemplo, como o jararacuçu, a fêmea é muito maior do que o macho. Mas nessa espécie não, é o inverso. Quem é maior é o macho. O dorso é escuro, com bordas laterais muito mais claras. E varia muito do vermelho ao laranja, podendo chegar até ser cinza e ocasionalmente pode ser branco. A maioria é diurna, vive de dia e sempre próximo de rios, lagos e brejos. Elas são vivíparas e normalmente os filhotes variam de 8 a 40 filhotes em cada gestação. Como elas vivem em rios, em lagos, normalmente elas se alimentam de anfíbios, de rãs, de pererecas. Mas também podem se alimentar de lagartos e também de mamíferos. O interessante do veneno desses animais é que ele é muito mais ativo para rã do que para mamífero. Então o acidente com o homem não é tão grave assim. Então o veneno é especializado para alimentação, ele é mais ativo para o que ela come, obviamente. Ela é mais ativo para anfíbio, muito menos para mamífero. A oitava cobra que a gente vai ver hoje é a cobra muga, Pseudex australis. Veja a foto dela aí. Ela tem a cabeça levemente distinta do corpo, não é tão evidenciada assim, mas é uma cobra grande, ela pode alcançar até 2,70 metros. O dorso dela é marrom claro e tem o ventre creme ou branco. Ela ocorre em quase toda a Austrália, é essa mancha laranja que vocês estão vendo aí no mapa. Ela é crepuscular, ela vive no final da tarde ou ela é noturna. Muito raramente ela vai aparecer de dia, raramente tem hábitos diurnos. Elas vivem em todos os ambientes. Basicamente elas evitam só as temperaturas mais frias e a altitude. Mas de um modo geral, como vocês viram no mapa, ela está bem distribuída por toda a Austrália. Elas são ovíparas e elas põem de 11 a 16 ovos. Alimentam-se principalmente de lagartos, mas também de outras espécies de serpentes, podendo comer também mamíferos, aves e também rãs. O veneno dela é neurotóxico, mas ele não tem muita importância médica. Ele vai causar apenas lesões renais e necroses em pequenos animais. O veneno não é tão forte assim. A gente está sempre comparando com o veneno das najas. Esse veneno é só um quarto da potência do veneno da najas. Então ele é bem mais fraco do que o veneno de najas. A nona cobra australiana, que a gente vai falar hoje, tem um nome bem interessante. É a serpente dos olhos pequenos. Essa espécie se distribui pela costa leste da Austrália, como vocês estão vendo aí no mapa. E ela tem como característica ter os menores olhos de todos os elapídeos australianos. Ela é muito pequena, ela mede de meio metro, mas pode crescer até 1,20 metro. Normalmente a coloração dela é azul para preto, na região dorsal. E tem o ventre meio coloração de creme, algumas vezes com manchas escuras. Elas vivem em áreas rochosas, principalmente à noite. E sempre protegidas em pedras, em tocas. Elas têm o hábito de ficar escondidas sempre em pedras. Então quem está andando pela Austrália tem que tomar muito cuidado quando vai para essas regiões mais rochosas. Essa espécie pode causar muitos acidentes. Outra característica dessa espécie é que ela hiberna. Então no inverno australiano ela se refugia e pode ficar vários meses intocada sem se alimentar e sem sair ali. Uma hibernação bem completa. Elas se alimentam basicamente de lagartos. Ocasionalmente também podem comer mamíferos, mas basicamente lagartos. O veneno dela é também neurotóxico, como os outros alapídeos australianos. E o curioso é que também não é um veneno muito forte. Ele é 21% da toxicidade se você comparar com o veneno de naja. Então ele é bem menos tóxico do que o veneno de naja. Chegamos então agora à décima serpente peçonhenta da Austrália que a gente vai mostrar para vocês. E ela tem um nome bem curioso, porque ela não tem um nome em português, ela só tem um nome em inglês. Ela é a Lowland Copperhead. Ela habita, como vocês estão vendo aí, o sul da Austrália. Dá uma olhada aí no mapa. Ela tem um tamanho médio de 90 centímetros, mas elas podem chegar até 1 metro e 70. Ela tem olhos grandes e com pupila muito redonda. A coloração dela varia entre o preto, o marrom e o verde claro. O ventre pode ser também verde claro, pode ser creme ou cinza. E normalmente tem uma margem com escamas avermelhadas. A curiosidade dessa espécie é que ela é o elapídeo australiano que atura, que suporta as temperaturas mais baixas da Austrália. Então ela não hiberna, ela gosta muito de temperatura baixa. Elas são vivíparas e elas podem ter até 20 filhotes cada vez que uma fêmea vai parir. Elas se alimentam de rãs, de girinos, né? Sempre alimentos que estão próximos a curso d'água. Peixe também. Ela vive sempre próximos de rios, de lagos, de algum curso d'água. Por isso a alimentação dela está linkada a isso. Tem uma característica dessa espécie que acontece também com algumas espécies brasileiras. Quando ela se sente ameaçada, ela se achata no chão. Fica difícil da pessoa capturar, por outra presa capturar. Então ela fica parecendo um tapete. Vocês já devem relacionar isso com uma espécie brasileira que a gente chama de jararacusu tapete. Porque ela também se achata no chão. São táticas de defesa que as serpentes em várias regiões do mundo adquiriram. E algumas são semelhantes às brasileiras. O veneno é neurotóxico e causa muitas alterações sanguíneas. Muitas ligadas à pressão arterial. Ela pode causar problemas de pressão muito fortes. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente viu as 10 serpentes mais peçonhentas da Austrália. Então, se você gostou, dá um like. Se você ainda não está inscrito no canal, é a hora. Se inscreve agora que semanalmente você vai receber um vídeo novo sobre serpentes. Compartilha com seus amigos. E muito obrigado pela presença. Eu sou Claudio Machado. E esse foi mais um Papo de Cobra.